Mas vamos falar de brusinhas, um assunto que mobiliza corações e mentes e dedos no Brasil, porque as pessoas vão xingar muito no Twitter, quando tem post sobre brusinhas, os estados definiram uma alíquota que eles também vão cobrar para compras online de sites internacionais e vai ficando cada vez mais salgado, né, Cagal? É, é um negócio imparável, mas ontem os estados bateram o martelo e decidiram que vão cobrar 17% de ICMS, o atual ICMS, que se tudo der certo, a reforma avançar vai se chamar IVA a partir de alguns meses à frente, mas este imposto, que é estadual, vai ser de 17% em todo o Brasil. Atualmente, já há perspectiva ou há possibilidade de cobrança desse tributo nas compras internacionais, mas o fato é que pouquíssimos estados, pouquíssimas compras acabam sendo taxadas por isso, porque não há como os estados controlarem, não há como a fazenda dos estados controlarem essas compras e aí acaba passando e não há nenhum tipo de cobrança. A gente separou duas telas aqui para explicar. Como é hoje, então hoje, o que vale até agora, o imposto de importação, que basicamente ninguém paga nas compras internacionais, nas compras da China, de 60%, este imposto de importação é federal e também tem a previsão do ICMS, que é estadual, depende do estado, as alíquotas variam aí perto de 15% até, alguns estados que são mais salgados, mais careiros, perto de 30%. Mas dá para dizer que há uma média aí de em torno de 20%, 18%, 22%, vários estados estão neste intervalo. Mas o fato é que praticamente não se cobra ICMS. Na próxima tela, a gente tem o desenho que está sendo desenhado para a partir de agora. Então, ontem, os estados bateram o martelo com o ICMS de 17% e o imposto de importação, o ministro Fernando Haddad disse na semana passada que a alíquota está indefinida, ele deixou aberta a possibilidade de uma queda da alíquota, que atualmente é de 60%. Se eu tivesse R$10,00 aqui para fazer uma aposta, eu diria que é possível que a gente tenha uma combinação de ICMS mais imposto de importação na nova alíquota, cujo número final seria menor que 60%. Porque aí, em termos de comunicação, o governo federal teria uma boa notícia do tipo, reduzimos o imposto. Naca, botaram as brusinhas aí do seu lado. Nossa, quantas brusinhas. Olha, eu tenho a Larissa Coelho. É o armário do Nacagala. É o armário da Mônica, porque são todas as roupas iguais aqui, eu acho. Mas aí é isso, o cenário para o tributo das compras do exterior está se formando, é esperado para os próximos dias a decisão do ministro Haddad sobre quanto vai ser... Opa, a alíquota dali que estava ali, da alíquota do imposto de importação. Você xingou ele, ele resolveu te sabotar. Você saiu daqui, ó, jamais, jamais, jamais. Mas então é isso, tipo, nas próximas semanas a gente vai saber quanto a gente vai pagar nas compras internacionais e que, bem provavelmente, quase que todo mundo vai começar a pagar o imposto, porque este é o desejo do Ministério da Fazenda, fazer um modelo meio europeu, onde todo mundo paga o tributo. É, comprou lá fora, vai pagar imposto para poder ajudar a economia local. É o raciocínio, a vida é assim, trabalha aqui do meu lado, por favor, sério, hoje é sexta-feira. Então, hoje eu vou ficar aqui do lado. Muito obrigada, Anaquinha. Valeu. Um beijo, bom fim de semana. Valeu.